E atenção, um bebê foi deixado trancado dentro de um carro ontem, no centro de Maringá. A mãe simplesmente largou o filho lá e saiu pelo comércio. As pessoas que passaram falaram, mãe, o que é isso? O que é essa criança que está trancada aí dentro do veículo? E já estavam para quebrar o vidro quando a mãe apareceu. Foi parar tudo na delegacia. Reportagem com você, Claudio Omar. O caso aconteceu no centro de Maringá e chamou muito a atenção, e causou revolta também nas pessoas que presenciaram a cena. Uma mulher encostou o veículo próximo à Praça Raposo Tavares e deixou o local. Quando então, alguns comerciantes, funcionários e pessoas que passavam pela rua perceberam que dentro do carro havia uma criança. Uma criança de apenas dois anos de idade, uma menina, e estava dormindo no banco traseiro do automóvel. Aquilo causou, inclusive, além de preocupação, comoção nas pessoas, que chamaram as autoridades. A guarda municipal foi acionada e também o conselho tutelar, além de uma guarnição do corpo de bombeiros. Quando essas pessoas chegaram ao local, perceberam que o carro estava trancado. E aí ficaram mais preocupados ainda, pois poderia acontecer algo no veículo e a criança está no interior do carro, totalmente trancado. A mãe estava em um estabelecimento comercial, segundo ela, pagando alguma conta, coisa do gênero. Quando então, teria percebido toda essa movimentação e depois de alguns minutos, voltou ao local para se inteirar do que teria acontecido. E teve a informação, então, de que ela teria que ser encaminhada à delegacia, porque o que estava acontecendo ali caracterizava um abandono de incapaz. Ela foi levada, então, até a DP. Nós conversamos com ela. Ela tem uma justificativa para ter deixado a criança, diz que pediu a um amigo dela para que olhasse o bebê até que ela fosse pagar essa conta em um outro estabelecimento. Parei o carro na esquina, né? Já perto do estacionamento. Daí falei para o meu amigo olhar ela, que eu saí entregar um papel e deixei o vidro um pouquinho aberto. Aí já chamaram a polícia e um monte de gente. Esse teu amigo, ele é amigo mesmo? Ou você conheceu ele ali? Não, ele é meu amigo mesmo, é. Mas ele estava cuidando o tempo todo dela? Sim, ficou ali, que ele trabalha ali, né? Aí ele falou, não, rapidinho, eu falei, não demorei mais do que 15 minutos. Fui rapidinho e ele ficou olhando. E ela estava dormindo no carro. Eu deixei um pouquinho o vidro aberto e falei, olha para mim. Aí chamaram a polícia. Você não deixou na maldade nada disso? Não, jamais. É tua filha? Minha filha. Que idade tem ela? Dois anos e seis meses. Mesmo com essa alegação, a mulher terá que responder a esse procedimento. É o que diz uma conselheira tutelar que está acompanhando o caso e que pretende ainda acompanhar a família na sequência dos próximos dias. Ela alega, Renata, que deixou a criança aos cuidados de um amigo. Foi encontrada essa pessoa? Tinha alguém realmente cuidando da criança ou não? Olha, o amigo que ela me apresentou lá é o cuidador de veículos. É um flanelinha que cuida naquela região do carro. Não conhece, não conhecido, não é uma pessoa próxima. Então, assim, nada justifica o que ela fez. Ela trancou a criança dentro do carro, ela alega que foi pagar uma conta na lotérica. A lotérica é quase na Avenida Brasil, a lotérica é mais próxima ali. E que estaria vendo a criança. Pelo trânsito de gente que tem, não tem condições. Porque só aguarda, aguardou 15 minutos do lado do carro até o SEAT chegar. E eles tentaram forçar o vidro para tentar socorrer a criança que estava dentro do carro. Demorou quantos minutos, mais ou menos? 15 minutos no máximo. No máximo. No mínimo 10 minutos. Não foi mais que é isso. Eu deixei o vidro aberto ainda. Vai ser representado junto à delegada de plantão por abandono de incapaz. E vai ser comunicado à vara da infância. A gente vai solicitar que a família seja acompanhada pela assistência social do município. Porque é uma coisa que não pode... Ela disse que não é reiterado. Mas a gente não tem como garantir. Então a gente vai passar a acompanhar essa família. E encaminhar para a rede de proteção para que isso não volte a acontecer.